E agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Torcedores do Vasco tentaram invadir o estádio depois de tomarem uma goleada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Renata Igrejas, a gente já está assistindo as imagens de vandalismo e violência. Bom dia. Exatamente, Felipe. Bom dia para você. Bom dia todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto. Foi goleada, na verdade, a gente pode dizer que foi uma derrota em dobro. 4 a 1 dentro de campo, mas fora de campo foi ladeira abaixo. A gente fala ao vivo aqui em frente à entrada principal do estádio, a sede do Vasco da Gama do estádio São Januário. E a gente já começa a ver, Felipe, agora pela manhã, com a luz do dia, a gente consegue ver o estrago que foi feito aqui ontem por esses vândalos. Me recuso a chamar de torcedores. Logo depois dessa partida, então, no Maracanã, Flamengo e Vasco, cerca de 100 pessoas, 100 vândalos vieram para cá utilizando rojões, fogos de artifício e depredaram, destruíram a fachada aqui de São Januário. A gente está vendo aqui equipes, tá, da sede do clube Vasco da Gama. Eles já passaram uma mão de tinta aqui nessa parte preta da entrada. O Tiago está mostrando para vocês porque eles picharam palavras de baixo calão, pedindo a saída do técnico Barbieri. Então, eles já estão começando a fazer aqui uma espécie de manutenção, um trabalho paliativo, mas a gente consegue ver. Olha só, Tiago, vou mostrar aqui a porta principal de ferro. Havia, Felipe, uma luminária ali naquela, na parte ali maior, onde está o rapaz de jaqueta preta. Essa luminária foi destruída. Perdão. O portão também foi depredado. A gente consegue ver que as grades estão empenadas porque eles destruíram a entrada nessa tentativa de invasão aqui ao estádio de São Januário. Vou pedir para o Tiago mostrar só um pouquinho acima. Tiago, olha só. Nessa parte aqui é uma fachada belíssima, tá, Felipe? A gente está falando de um prédio muito, muito antigo. A gente está vendo aqui em cima, olha só, tem uma câmera. Essa câmera, olha só, ela está em movimento. Ela faz aqui um movimento de 180 graus e ela vai ajudar a polícia civil a identificar pelo menos esses 100 vândalos que passaram aqui à noite tentando invadir, tentando destruir a sede do Vasco, da Gama Estádio, então, de São Januário. Vou chegar um pouquinho mais aqui para a direita para a gente mostrar. Só cuidado porque aqui é uma rua bastante movimentada. Rua essa que recentemente, né, ganhou um novo nome, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. É uma pena, realmente, os vascaínos têm que passar por essa situação. São vidros ali, olha só, que foram quebrados na fachada, Felipe. Eu não sei se vocês conseguem ver, Tiago. Aqui do lado direito, todos os vidros aqui, eles lançaram pedras, usaram também pedaços de pau e muitos, muitos fogos de artifício para tentar destruir mesmo, depredar aqui toda a fachada de São Januário. O vidro aqui superior também, Tiago, a gente consegue ver aqui no meio da entrada principal da sede do clube, a gente consegue ver que os vidros também estão danificados. Então, aparentemente, Felipe, o clube, os funcionários estão fazendo uma vistoria aqui nessa parte principal, né, a entrada principal de São Januário e já estão fazendo aqui um trabalho paliativo, cobrindo as pichações. Esses vidros também devem ser retirados, devem ser trocados, mas realmente foram cenas deploráveis que aconteceram, como eu disse, depois do jogo Flamengo e Vasco, com a vitória por 4x1 do Flamengo, pelo menos 100 vândalos vieram para cá usando fogos de artifício e tentaram, então, invadir o estádio de São Januário. O que a gente tem pela Polícia Militar, inclusive hoje tem uma viatura da Polícia Militar aqui, é que pelo menos dois vândalos foram detidos, foram levados para a delegacia aqui de São Cristóvão, para averiguação. A gente ainda não tem a confirmação se eles já foram presos em flagrante, mas o que a gente sabe é que duas pessoas foram detidas e muitos artefatos também, eles estavam usando explosivos, rojões, jogavam mesmo, tentaram atacar, atacaram, né? A gente pode dizer que atacaram aqui a fachada de São Januário com esses artefatos e boa parte desse material foi apreendida pela polícia. O Vasco da Gama, inclusive, soltou uma nota agora há pouco nas redes sociais, lamentando, repudiando esse comportamento deplorável por parte desses vândalos, que não dá para a gente chamar isso de torcida. Então, a gente agora está acompanhando esse trabalho aqui em São Januário de reconstrução da frente, da fachada do estádio, tão bonita, tão antiga, um símbolo aqui no Rio de Janeiro e não dá para a gente chamar essas pessoas de torcedores, fica realmente muito difícil. A gente está acompanhando a posição da polícia civil em relação a essas imagens, a esses suspeitos aí de tentarem invadir o estádio e acabarem destruindo parte aqui da fachada de São Januário. Felipe. Obrigado, Renata. Você tem toda a razão. Não é torcida, não. Quando age desse jeito, vira quadrilha. Que aquela câmera que a gente viu agora há pouco ajude a polícia a identificar quem foram os baderneiros e que a conta, que o boleto, chegue até eles para que eles arquem com o prejuízo que causaram. Ninguém tem o direito de praticar quebra-quebra porque está insatisfeito com o resultado de jogo. Ninguém! Isso não é comportamento de torcida, isso é comportamento de bandido. Obrigado, Renata.